Cuida do seu homem se não vou roubar DJ Breno, WS Produções Eu sou rapariga, sei o meu lugar Se ele me procura, sabe onde encontrar O homem também gosta da mulher de rua Viajando no tempo Você tem que entender que a vida é mesmo assim Não digo em ninguém, eu gosto mais de mim Não adianta reclamar se eu destruir seu lar Meu amor vingou, vai ter que aceitar Rapariga, eu sou Se ele me procurou O que é que eu posso fazer? Eu só quero te dizer que a culpa não é minha Os homens são iguais, por isso estou sozinha Essa é minha sina, tem que entender Eu só quero te dizer que a culpa não é minha Os homens são iguais, por isso estou sozinha Essa é minha sina, tem que entender Cuida do seu homem se não vou roubar DJ Breno, WS Produções Eu sou rapariga, sei o meu lugar Se ele me procura, sabe onde encontrar O homem também gosta da mulher de rua Você tem que entender que a vida é mesmo assim Não digo em ninguém, eu gosto mais de mim Não adianta reclamar se eu destruir seu lar Meu amor vingou, vai ter que aceitar É a mais cheirosa Eu só quero te dizer que a culpa não é minha Os homens são iguais, por isso estou sozinha Essa é minha sina, tem que entender Eu só quero te dizer que a culpa não é minha Os homens são iguais, por isso estou sozinha Essa é minha sina, tem que entender Deixe seu marido, vim me procurar